Muitos pedidos que agora serão respondidos, este é o PorOndeAnda16. Já vai deixando seu like, se você é novo por aqui, inscreva-se. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Antes de começar para valer o vídeo, eu queria mandar um abraço para a Imaculada Ramos de Vicência, em Pernambuco. Ela que sempre está acompanhando o nosso canal. A Eva Daniela quer saber por onde anda o ator Rick Moranes. Talvez pelo nome você não conheça, ator e comediante canadense, fez grande sucesso na década de 90, atuando em vários filmes, como Os Caça-Fantasmas e Querida Encolhi as Crianças. Atualmente ele está com 63 anos, e desde 1997 ele não atua mais em filmes por vontade própria. Em 2005 ele ganhou relativo destaque produzindo um CD, pois além de ator e comediante, ele também é músico. Rick recusou participar do filme Os Caça-Fantasmas, lançado em 2015. Desejou sucesso ao longa-metragem, mas disse que não era o momento certo para voltar a atuar. Ele recebeu vários convites e ainda falou que em breve pode voltar, pelo menos na televisão. Ele também fez alguns trabalhos de dublagem, como por exemplo nos filmes Irmão Urso e Irmão Urso 2. O Nélio Martins quer saber por onde anda a Tânia Alves. Atriz, dançarina, cantora e empresária, Tânia atualmente está com 63 anos. Tem ampla carreira na televisão e atuou em diversos papéis de destaque na década de 80, como por exemplo na série Lampião e Maria Bonita. Seu último papel na TV foi em Araguaia em 2010. Hoje em dia ela administra seu spa e continua fazendo shows de música. A Willem Braga quer saber o que aconteceu com o Matraca da TV Globinho. Esse eu também fiquei curioso, viu? Que é da minha época. Atualmente com 29 anos, Edmundo Albrecht marcou a geração dos anos 2000. Matraca se formou em cinema e hoje trabalha produzindo e dirigindo filmes publicitários. Ele também se dedica ao humor, fazendo shows de stand-up. A página do Facebook do ator está aí embaixo na descrição. Ana Cláudia perguntou pra gente o que aconteceu com o grupo Locomia. Eles se destacaram no final dos anos 80 e chegaram a vender mais de 3 milhões de discos ao redor do mundo. O grupo espanhol teve várias formações. A primeira formação contava com Carlos, Javier Font, Manuel Arrona e Juan Antonio Fuentes. Rotulados de gays na Europa, por suas performances enquanto cantavam, o grupo chegou até a ser proibido de se apresentar em alguns países da América Latina. Carlos Arrona atualmente trabalha em um restaurante de sua família, na cidade de Tenerife, na Espanha. Javier, único homossexual do grupo, virou estilista e tem uma loja na cidade de Barcelona, também na Espanha. Juan Antonio Fuentes dirige um hotel também em Barcelona. Manuel Arrona é o único que continua trabalhando com música, fazendo shows em uma discoteca de Ibiza. O Vinícius Martins perguntou na nossa página no Facebook por onde andam os grupos Doutor Silvano e Companhia e a Banda Magazine. Se você quiser deixar seu pedido lá na nossa página, o link está aí embaixo na descrição ou aparecendo aqui na tela. Doutor Silvano e Companhia é um grupo de rock formado em 1984. Já no seu primeiro ano de história, virou hit nas paradas de sucesso pelo Brasil, com suas músicas de duplo sentido. Música Sua formação original contava com Ricardo Zimetbaum, Cícero Pestana, Jorge Soledad e Edu Lissovski. Ricardo, vocalista do grupo, resolveu seguir carreira solo no início dos anos 90. Hoje em dia ele ainda continua seguindo carreira solo e produzindo novas músicas. Jorge Soledad era o contrabaixo do grupo. Faleceu em 2010 de insuficiência respiratória depois de uma operação na horta. Edu Lissovski bateu no grupo de rock. O característico do grupo continua seguindo carreira musical e tem um filho, como você pode ver aí na foto. Cícero Pestana continua levando o nome do grupo para todo o Brasil. Em 2015, o grupo produziu um DVD em comemoração aos 30 anos. Cícero é o único que continua no grupo desde o início. Recentemente, o grupo Doutor Silvano e Companhia se apresentou no Domingão do Faustão, no quadro Ding Dong. Além de Cícero, a banda hoje em dia conta com Wagner Beraldo e Maurício Melo. Outro grupo de grande sucesso é a Banda Magazine. Em sua formação original, contou com Lu Estopa no Baixo, Trincão na Bateria, Ted Gass e o mais conhecido Kid Vinil. Até você que é mais novo já deve ter ouvido uma canção dele. O grupo teve várias fases. Após fazer muito sucesso nos anos 80, Kid Vinil resolveu deixar o grupo. Ele só retornaria em 1998. Ao todo, desde o início dos anos 80 até 2004, o grupo teve 13 integrantes. No fim do ano passado, a banda voltou com sua formação original, fazendo alguns shows e participações em programas de TV. Todos os integrantes do grupo fazem trabalhos paralelos além da banda. Eles também estão preparando um novo CD. A página do Facebook da banda está aí embaixo na descrição pra você que quer conferir. O Jefinho Santos perguntou pra gente por onde anda o ator Pedro Sabato. E pra quem não sabe, ele ficou conhecido como o protagonista da série Um Menino Muito Maluquinho. Atualmente ele está com 21 anos. Ele segue carreira como compositor e vocalista da banda de Rock Cordia e mora no Rio de Janeiro. A página do Facebook da banda está aí embaixo na descrição. O Márcio Amorim perguntou pra gente por onde anda o ator hollywoodiano Lorenzo Lamas. Um dos grandes astros de Hollywood da década de 90 e início dos anos 2000, Lorenzo atualmente está com 59 anos. Na época em que estava no auge, o ator fazia muitas festas. Daí rolava muitas drogas, mulheres e bebidas. Diante dos problemas, ele acabou sendo meio que deixado de lado pela indústria cinematográfica. Em 2014, ele lançou um livro contando sua história. Ele também participou de um reality show americano mostrando sua vida e seu cotidiano. Sua última atuação em filmes foi no ano de 2007. A Silvana Silva quer saber o que aconteceu com a cantora e apresentadora Simoni. Mesmo não fazendo aquele sucesso da época do Balão Mágico nos anos 80, Simoni Benelli Galasso continua aparecendo de vez em quando na TV como convidada de programas de auditório. No ano de 2006, ela participou do reality show da Record Power Club, juntamente com seu marido Patrick Silva. Hoje ela está com 40 anos e tem 4 filhos. Seu último destaque na mídia foi bastante recente, onde ela comemora sua boa forma, como você pode ver aí na foto. A Estela Barreto quer saber o que aconteceu com o ator e cantor Marcelo Augusto. Ele atualmente está com 45 anos e fez muito sucesso com suas músicas na década de 90. Muita gente se lembra dele também atuando em A Turma do Didi. Em 2015, Marcelo se converteu ao protestantismo. Sua última aparição na TV foi na novela Cúmplices de um Resgate no SBT. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, isso ajuda muito o nosso canal. Siga nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E deixe seu comentário aí, pode ser na página do Facebook ou então aqui embaixo do vídeo. E eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!